Salve galera, salve, convidados, visitantes, beleza, Lord Brian de volta aqui com Planet Zoo, mais um episódio começando aqui no nosso zoológico perfeito, e eu posicionei aqui galera, um recinto para receber os crocodilos de água salgada, eu resolvi, até foi dica aí de um inscrito, ele sugeriu que eu tirasse os crocodilos de água salgada ali da parte da Índia, do Sudeste Asiático, e trouxesse aqui para a Austrália galera, o que não está errado, não está errado ele estar na Índia, o crocodilo de água salgada, ele existe tanto na Austrália, quanto ele existe também no Sudeste Asiático, incluindo na Índia, tanto faz, ele está nos dois lugares e está certo, mas o gavial por exemplo, ele só existe na Índia, então, ele sugeriu que eu colocasse gavial ali onde está os crocodilos de água salgada, e tirasse eles dali, e trouxesse eles para um recinto novo aqui na área da Austrália, então é o que a gente vai fazer, foi uma dica boa, já fiz aqui um, já botei aqui o recinto né, vamos colocar então galera aqui o caminho, você é muito bem-vindo, mais um episódio começando aqui, peço apenas o seu like aí para apoiar a galera, apoiar aí o canal, apoiar a nossa série tá, dar aquela fortificada, confere aí para ver se você está inscrito, muitas vezes a gente acha que está inscrito no canal, e quando você vai ver surpresinha, você não é mais inscrito, isso acontece direto, é muito comum tá, tem muita gente que reclama disso, e eu já vi isso acontecendo inclusive comigo, com relação a outros canais, canais que eu tinha certeza que eu estava inscrito, e quando eu fui ver, eu não estava mais, então confira, me siga no tiktok galera, lordbryan__channel né, é o nosso tiktok, está o endereçozinho passando, aqui ficou meio esquisito hein galera, vamos dar uma ajeitada aqui, gostei não, Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar por lá, então tá aí, tiktok lordbryan__channel, se você puder me ajudar, pretendo, é, quero chegar aos 10 mil seguidores lá, estamos com 6 mil e alguma coisa, Galera, eu vou botar aqui essa passarela assim, tá bom, e eu acho que eu vou fazer ela andar por cima do pântano, isso vai ficar legal também, e aí ela vai sair, sei lá, vamos ver aonde que ela vai sair, aqui é o local dos funcionários né, tá, aqui galera, ficou estranho, porque agora, a estrada vai ter que pegar uma bifurcação e passar por aqui, e aí esse, esse negócio aqui a gente vai ter que dar um jeito melhor, vamos começar então fazendo a estrada, é, passar pra cá, A gente vai botar pra cá, Vamos diminuir agora o comprimento, vamos subir, Pronto, agora aqui a gente já pode botar virando pra lá e virando pro lado de lá também, Aqui a gente vai ter que mudar esse tipo de piso, senão os visitantes não vão passar aqui, Tá aí, Agora os funcionários podem chegar lá, e os visitantes também, pra não ficar tão esquisito, ficou muito estranho isso aqui, Vou aumentar o alcance disso aqui, Tanto pra cá quanto pra lá, Pronto, ficou mais normalzinho né, Agora aqui a gente vai pegar esse caminho, Vamos afinar, Vamos contornar um pouquinho aqui, E a gente vai invadir aqui ó, Tá aí, a passarela que vai atravessar o pântano, Aqui a gente tem que linkar com os funcionários, Pronto, conseguimos linkar, Vamos botar aqui o caminho só de funcionário, Pronto, aqui é só funcionário que tem acesso, A partir daqui galera, Não vai ser mais esse tipo de piso, Vai ser o outro piso que a gente está usando, Para os habitats né, Vai ser esse de madeira, Agora vamos botar ele, Ele já está no mais estreito possível, Vamos então fazer aí o nosso caminho, O caminho dos crocodilos, Aumentar o comprimento, Aumentar o comprimento, Caramba, Vamos ver se ele conseguiu emendar galera, Fiz, fiz, fiz a emenda, Então tá aí a emenda, A pistazinha, Visão muito boa aí dos crocodilos, Vamos acrescentar isso aqui a área de trabalho, Funcionários, Área de trabalho, Austrália, Editar, E vamos acrescentar, Pronto galera, A gente fecha, Pronto, Coisa nenhuma né galera, Falta ainda emendar isso aqui, Na, Ali, Na, Na rua, No caminho, No caminho né, Pronto, Tá ótimo, Tá bom, Então já temos aqui, O nosso recinto dos crocodilos, Vamos salvar aqui, Pra não perder o jogo, E a gente já vai trazer os crocodilos, Pra cá, Pronto galera, Agora, Vamos aqui no recinto, Quer dizer, Na lista de animais, Vamos ver quantos crocodilos de água salgada, A gente já tem, Vamos lá, Croc, Tá aí, Crocodilos de água salgada, A gente já tem um monte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, E 8, Sendo que desses 8, 4 são machos, Mas só um, Tá adulto, O resto, Ainda é jovem, 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 Adulto, Então vamos aqui, Transferir, Vamos ver galera, Se tem, Tigela de carne aí, Pra eles, Acho que tem, Se não tiver, Ele joga mesmo assim, Joga no chão, Na verdade, Aquela tigela de carne, Nem é tão importante assim, Então tá aí, Um lugar, Um ambiente aí, Muito legal, Pra eles, Vão ser transferidos, Pra cá, E, A gente vai agora, Comprar os gaviais, Pra levar, Pro lado de lá, Pro lado de lá, A gente vai aqui, Troca de animais, Agora sim, A gente vai falar, De um, Crocodiliano aí, Que tá, Sofrendo, Seríssimo risco, De extinção, Então, Gavial, Ele só existe, Em, Alguns, Riozinhos, Da Índia, É, Destaque, Pro rio, Xambal, Né, Que é um rio, Onde eles vivem, Junto com o crocodilo, Mugger, Então a gente vê, Os dois assim, Parados fora d'água, Pegando sol, Às vezes um do lado do outro, O gavial, E o mugger, É, E são, Uma população, Muito fragmentada, Tá galera, Tem um rio, Que acho que, Acho que esse Xambal, É o que tem a maior população, De gavial do mundo, Mesmo assim, É muito pouco, Vamos dar uma olhada, Aqui na zoopédia, E tem um, Um ou outro riozinho, Na Índia, Que também tem, E as populações, Não se encontram, Olha aí, 600 na natureza, Galera, Não tem nem mil, É muito, Ó, Criticamente em perigo, Tá, Acho que, De todos os animais, Que a gente colocou, Até agora, No zoológico, Esse foi o primeiro, Que apareceu, Nesse estágio aqui, Ó, Criticamente em perigo, Então esse aqui, De todos os que a gente colocou, É o mais ameaçado, É, Parece que só tem, 200 indivíduos, Na natureza, E a população, Está em declínio, A população, Hoje, Se restringe, A apenas, Quatro trechos, De rios, No Nepal, E no norte da Índia, Esse do norte da Índia, Deve ser o Xambal, Então está aí, Galera, Vamos ver aí, Como é que pode ser, Até sete machos, Até sete fêmeas, Então, Não tem problema, Vamos ver aí, Os crocodilos saindo, Né, Tá aqui, Esse é o recinto, Que era dos crocodilos, E que vai passar a ser, Parece que eles já foram, Todos pegos, Não sobrou mais crocodilo, Nenhum aqui, Então agora, Os gaviás, Vão chegar, Mais uma fêmea aqui, E mais uma fêmea, Pronto, Acabou vindo, Só dois machos, E duas fêmeas, Não, Dois machos, E três fêmeas, Tá bom, Então mandei entregar, Galera, Agora os gaviás, Estão no recinto, Da Índia, Tem mais a ver, Né, A única coisa, Que não tem a ver, Isso aqui, São os gorilas, Gorilas, Gorilas não são, Da Ásia, São da África, Eles tinham que estar, Na parte africana, Mas quando eu montei, Isso aqui, Ainda não existia, Parte africana, Então agora, Fica desse jeito, Tá, Mas, É, Se seguir aí, Por continente, Tá errado, Né, Tem que estar mais, Na parte africana, O que eu posso fazer, Galera, É de repente, Aqui assim, Eu faço uma África Tropical, Já que o gorila, É África Tropical, A gente pega, Dá uma puxadinha, Pra cá assim, E aí, Transforma isso, Ó, Ocap, Inhala, Hipopótamo, Pigmeu, São animais, Da África Tropical, Que a gente, Mandril, Então a gente pode, Ocupar isso aqui, Com uma África Tropical, A Austrália, Galera, Eu já estou imaginando, Que ela já vai, Meio que acabar, Por aqui mesmo, Assim, Talvez, Até aqui, Aí daqui, Pra lá, Já vira América do Sul, Ou Europa, E a gente vai, Espalhando aí, Os animais, Vamos voltar lá, Pro rio, Tá aí, Parece que chegou o gavial, Chegou, Então tá aí galera, O gavial, Ele é totalmente diferente, Dos crocodilos, E jacarés, Ele tem uma aparência, Realmente, Bem diferente, Focinho, Bem mais firme, Especializado, Em capturar peixe, A alimentação dele, É, Totalmente, Psívora, Talvez, Insetos, Quando eles são, Filhotinhos, As vezes, Os filhotes, Comem insetos, Que é uma fonte de proteína, Fácil, Mas assim, Eles são especializados, Em capturar peixe, O macho, Tem essa protuberância, Na ponta do focinho, Bem grande, Ela fica para fora da água, Uma característica, E eles ficam bem grandes, Eles podem chegar a mais de 5 metros, 5 metros e meio, E estão aí, No nosso zoo, Olha a diferença de tamanho, Do macho para a fêmea, É, Absurda, Uma diferença realmente, Absurda, Parece que a fêmea é filhote, Né? E aí estão os gaviais, A galera já está curtindo, Vamos mudar aqui o letreiro, Né galera? Ele está falando do crocodilo, A gente vai trocar, Está aí, Gavial, E o lado de lá? Está aí, Crocodilo de água salgada também, A gente vai trocar aqui, Pelo gavial, Vamos ver se já tem algum mergulhando, Por enquanto, Eles ainda estão todos na superfície, Esse lago aqui, Ele é bem decorado, Ele tem profundidade, Ele tem vegetação, Subaquática, Está bem bonito, Então entregamos aqui, Os gaviais, Já estão sendo, Observados aí, Pelo público, Pelos visitantes, Já estão todos na água, Nadando aqui, Tem um que saiu da água, E vamos dar uma olhada, Nos crocodilos de água salgada, Como é que eles estão se saindo, Lá na Austrália, Então está aí galera, Aqui, É a parte australiana, É a parte australiana, Do zoo, Olha se a gente vê algum, Teoricamente, Já estão cheios, Cheios deles, Olha aqui, Já achamos um, É uma fêmea, Lembrando que esse aqui, É o maior crocodilo do planeta, Na verdade é mais do que isso, Ele é mais do que, É o maior crocodiliano, É o maior réptil do planeta, É mais do que isso, No mundo dos répteis, Ele é o maior, Assim como no mundo, Aí consequentemente, Ele é o maior crocodiliano, Ele é o maior crocodilo, Dizem que pode atingir até 7 metros, Eu acredito nisso, Mas, Até hoje, Nunca foi, É, Capturado, Ou medido, Confirmado, Assim, Medida confirmada, De, De uma medida assim, Tá, A gente só acredita, Que já tem existido, Alguns de 7 metros, Que até possa, Chegar a isso, Mas, Assim, Confirmado mesmo, O cara chegou lá, Com a fita métrica, E mediu, O maior, Até hoje, Foi o Lolong, Que foi capturado, Lá, É, Nas Filipinas, Ele, Tava atacando, Aí, Pessoas, Chegou a matar, Algumas pessoas, Que viviam, A margem do rio, Houve uma mega, Operação, De captura, Conseguiram, Capturar ele, Vivo, Tem aí, Os, Vídeos da captura dele, É, Incrível, É, Ele, Chegou a romper, Até cabos de aço, Um animal, Muito, Muito grande, E ele foi levado, Para um zoológico, Galera, É, E ficou, No zoológico, Por uns 2, Ou 3 anos, Até que morreu, De complicações, De saúde, Pneumonia, E, E, Acabou falecendo, E foi empalhado, E o corpo dele, Hoje, Está no, Museu de História Natural, Lá, Acho que lá da, Acho que é Malásia, Filipinas, Galera, Agora, É, Eu me confundi, Eu acho que é Malásia, Não sei, Não sei, Mas, É um desses dois países, Tá, Fica também no sudeste asiático, Naquelas ilhas, E a medida dele, Galera, Era de 6,1 metros, Então, O maior crocodilo de água salgada, Até hoje, Já, Confirmado, Sem, História de pescador, Sem, Aquelas, Exageros, Na realidade, Na real, Está até no Guinness Book, É, É o Lolong, De 6,1, Ou 6, Um pouquinho mais do que isso, 6,14, 6,17, Metros de comprimento, Porque é muita coisa, É muito, Muito grande, E ele pesava mais de uma tonelada, Também, Pesava mais de mil quilos, Existem outros crocodilos de água salgada, Muito grandes e famosos, Tá, Hoje em dia, O maior crocodilo de água salgada, É, Vivo, Em cativeiro, É o Cassius, Ele fica numa, Num zoológico, Na Austrália, Um zoológico que fica numa ilha, Tá, É uma ilha, Você tem que ir de barco, Aí você chega nessa ilha, Nessa ilha tem um zoológico, E aí, Você pode visitar o Cassius, Que é um crocodilo de água salgada, De 5, Quase 6 metros, É 5 e alguma coisa, Também muito grande, Se eu não me engano, O Cassius, Pesa uns 800 e tantos quilos, É, E dizem que ele tem 110 anos, Então, Também seria um dos crocodilos, Mais antigos, Mais velhos do mundo, Agora, Em liberdade, Nós temos dois monstros, Crocodilos de água salgada, Também famosos, Tá, No rio Adelaide, Que também fica na Austrália, Existe aí, Um passeio de barco, Onde você, É, Tem quase que a garantia, De que você vai ver, Esses dois crocodilos, Tá, O barco chega, Com pedaços de carne, Atrai esses animais, Bem para o ladinho do barco, E você vê um espetáculo deles, Se alimentando, Desses pedaços de carne, É, Bem do ladinho do barco, Inclusive, Eles botam o pedaço de carne, Meio que no alto, E o crocodilo, Meio que tem que erguer o corpo, Para pegar, Então, Você vê aqueles gigantes, Um pouco assim, Fora para a água, Fora da água, Capturando esses pedaços de carne, Eu estou falando do Brutus, Estou falando do Dominator, Tá, São dois crocodilos, De água salgada, Machos, Que tem mais ou menos, O mesmo tamanho, Eles são monstruosos, Eles são maiores, Do que o Cassius, Que é o maior, Crocodilo de água salgada, Atualmente, Em cativeiro, Tá, O Cassius, Ele detém o recorde, De maior crocodilo de água salgada, Em cativeiro, Ou seja, Dos que estão em zoológicos, Ele é o maior do mundo, A curiosidade, É que ele perdeu, Esse título, Para o Lolong, Porque o Lolong, Chegou a ser capturado, E chegou a viver em zoológico, Então, O maior, Crocodilo, Em zoológico, Do mundo, Passou a ser o Lolong, Mas aí o Lolong, Morreu, E o título, Voltou para o Cassius, Então, Hoje, O Cassius, Continua sendo, O maior crocodilo, De água salgada, De cativeiro, Mas, Ele não é o maior, Do mundo, Porque o Dominator, E o Brutus, São maiores, Apesar de que, Nunca foram, Medidos, Certinho, Né galera, A gente só consegue, Fazer isso, Com o animal, Que foi capturado, Mas, Estima-se, Assim, Que eles são, Eles tem, Seis metros, Tá, É, Tem tudo, Para serem maiores, Do que o Cassius, Que está em cativeiro, Além disso, A gente tem, Nos Estados Unidos, Mais uns, Dois zoológicos, Aí, Com os crocodilos, De água salgada, Bem grandões, De cinco metros, E alguma coisa, Também, Quase, Igual ao Brutus, Tá, E também, Temos alguns, Que faleceram, É, Como por exemplo, O Cris, Tá, O Cris, Talvez, Ele tenha sido, O maior crocodilo, De água salgada, Do mundo, Até hoje, Mas, Ele foi abatido, Há muito tempo, Atrás, É, Nunca foi medido, Existe só, Um, Uma ou duas, Fotos dele, E as fotos, São uma qualidade, Muito ruim, Porque ele foi, Abatido galera, Em, Não sei se foi em 1800, Alguma coisa, Ou início dos anos, Do século 20, Mas assim, Já se faz mais de 100 anos, Que, Dessa foto, Então, Aquela foto preta e branca, Com qualidade ruim, É, E, Não tem medida, Não tem nada, Só existe os comentários, Os registros, Da época, Assim, Então, Mas assim, Aparentemente, Ele era, Simplesmente, Gigantesco, Tá, Existe, Na cidade, Perto da onde, Ele foi, Caçado, Uma, É, Uma estátua, Dizem que, Em tamanho real, Então, Ela é monstruosa, Então, Se você, For visitar, Lá na Austrália, Essa estátua, Você vai ter, Uma noção, Do que, Dizem ser o tamanho dele, Tá, É, Muito, 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 Grande, Mas, Não é, Confirmado, Devido a, A ter sido, Uma, Uma, Uma caçada, Antiga, Com fotos, De qualidade, Ruim, Antigamente, Tal, Então, Fica, Só, Aquela coisa, Mais lenda, Né, Do que, Real, Mas, É possível, É possível, Que ele tenha sido, O maior, Crocodilo de água salgada, Que o homem, Já, Registrou, Tá, Se chamava, Cris, Foi morto, Por uma mulher, Uma mulher, Ela, Caçou ele, Com o rifle, Atirou, E matou, E é isso, Galera, Passei algumas informações, Importantes aí, Porque, Eu, Gosto, Demais, De crocodilos, E, Eu estudo bastante, Sobre eles, Tô sempre, Me atualizando, E, Muitas curiosidades, Sobre esses animais, Deixa o, Deixa o like aí, Por favor, Senta o dedo, Nesse like, Não se esqueça, De se inscrever, Aí no nosso canal, Ativar o sininho, Né, Me siga no, Tiktok, Lorde Brian, Underline, Channel, Você será, Muito bem vindo lá, E também, Se quer, Ter um PC, Montar um, Um PC aí, Parecido com o meu, Ter um, Teclado de gamer, Mouse de gamer, Headset bom, Barato, Que dura, E outras peças, Deu uma olhada aí, Na descrição do vídeo, Que eu tenho aí, Umas indicações de produtos, Que eu uso aqui em casa, E que eu indico, Tem até o link, Para compra, Muito obrigado, Até a próxima galera, E valeu, Fui, 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 Fui,